Opa minha família, como é que tamo? Começando mais um pré-jogo aqui no História Santista. Pra hoje, Independiente Santos, o jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. Vencemos o primeiro jogo por 1x0, então temos aí a vantagem de poder empatar, né? Se a gente perder por 1x0, o jogo vai, eu não sei se é prorrogação e pênalti ou só pênalti, enfim, o jogo vai por pós, né? Vai pro pós ou pênalti ou prorrogação, eu tenho que pesquisar isso direitinho depois. Mas, temos novidades e novidades positivas pro jogo de hoje, que é na escalação, e já vamos começar com a escalação então, pra eu poder contar as duas novidades positivíssimas pro jogo de hoje. A escalação começará com o João Paulo, que vem sendo titular desde a lesão do John, que teve aquela lesão no joelho e tal, e o João Paulo acabou assumindo a titularidade de novo. Na zaga, teremos Luiz Felipe Caíque, a zaga que jogou contra o Red Bull Buragantino, né? O Luiz Felipe voltou de lesão, então quem joga é ele e o Caíque, que assumiu a titularidade depois que o Luan Pérez foi pra França. Muito triste, mas ele já estreou pelo Olimpique de Marsella, e a imagem dele no Olimpique é de cortar o coração. Na lateral direita, temos a primeira novidade muito positiva, eu sempre vinha falando aqui, eu não sei porque o Pará ainda é titular do Santos Futebol Clube, não sei, não sei, não tem como, não tem explicação. E pro jogo de hoje, muito provavelmente, o Madson será titular, tá? Porque ele treinou com os titulares a semana inteira, né? Desde o último jogo contra o Red Bull, ele vem treinando pro jogo contra o Independiente nos titulares, então o Madson hoje, muito provavelmente, será titular do Santos. Essa é uma notícia espetacular, o Santos cresce muito sem o Pará e com o Madson. O Madson sempre que entra, entra muito bem, né? Aquela partida que o Pará acabou se machucando, e depois o Madson entrou no time contra o Atlético Paranaense, ele já deu uma assistência ali e tal, ele deu uma assistência contra o Atlético Mineiro também. Então, assim, ele tem duas assistências no time, mesmo não sendo titular da equipe, então é muito importante o Madson jogar. Felipe Jonathan reassume a titularidade, depois do Moraes ter sofrido uma pancada no jogo contra o Red Bull Bragantino, então o Felipe Jonathan, que entrou muito bem contra o Red Bull, vai jogar hoje contra o Independiente. O nosso meio campo será Camacho, Jean Mota, que volta para o time, e Carlos Sanches como titular, já tinha começado como titular no jogo contra o Red Bull, e começa hoje de novo como titular. E é muito importante ter o Sanches, porque ele é muito experiente, cara, ele é campeão da Libertadores, ele foi rei da América, ele jogou campeonato da Argentina, ele sabe jogar essas competições, e sabe jogar contra eles lá na Argentina. Então é muito importante o Sanches ser o titular hoje. No ataque, teremos ali o trio de ferro, que em tese virou o nosso trio titular do ataque. Marcos Guilherme na esquerda, Marinho na direita, e Caio Jorge na centroavância. O Caio, que pode estar sendo negociado, está sendo vendido para o Milan nos próximos dias, o Rafa já falou sobre isso no Mercado Santástico, inclusive se você ainda não assistiu, o link para o Mercado Santástico está aqui na descrição, e está aparecendo um card aqui em cima, ou desse lado, ou desse lado, para você poder assistir o Mercado Santástico, onde o Rafa fala sobre a possível ida do Caio Jorge para o time italiano. O que eu acho do jogo de hoje? Será um jogo muito complicado, é um jogo que está sendo marcado por provocações na internet dos últimos dias, o Independiente reclamou sobre os três cartões amarelos que o Caio Jorge sofreu na Libertadores, uma coisa não se aplica à outra, os três cartões amarelos sofridos na Libertadores não se aplicam à Copa Sul-Americana, por ser competições diferentes, e isso está na regra da Comembol. Então assim, não tem nada com o que a gente se preocupar para o jogo de hoje. Eles reclamaram, aí a torcida Santista foi nos perfis do Independiente na internet tirar uma onda, falar que vocês querem ganhar fora de campo, é sempre assim, relembrando aquele jogo da Libertadores de 2018, quando acabamos eliminados, por conta daquele problema com o Sanches, que ele foi suspenso e tal, aquela coisa que a gente já sabe, não precisamos lembrar. A gente foi tirar um barato, a torcida foi tirar um barato lá com o Independiente, e daí eles postaram, tipo, é muito bom os torcedores do Santos estarem aqui, é muito bom vocês apreciando a gente, e tal, e postaram uma foto de todas as taças que eles têm, lembrando que eles são considerados reis de Copas por terem sete Libertadores no currículo, são os maiores campeões. Mas taça não entra em campo, e nós somos o time do rei, o maior time da Terra. Então, hoje, será um jogo muito truncado, por tudo que está fora de campo, e dentro de campo também, até porque é um Santos independiente, é um tricampeão, contra um time que é sete vezes campeão da Libertadores. Então, será um jogo muito grande, muito pegado, mas eu acho que o Santos vence, por 1x0, com o gol do Caio Jorge de novo, ele que fez o primeiro gol, aqui na Vila Belmiro, eu acho que ele faz mais um, hoje, e a gente sai classificado, para as quartas de final, da Copa Sul-Americana. Bom, esse foi o pré-jogo, eu espero que você tenha gostado.